acredita no que eu vou te falar tem gente que só está crescendo porque está debaixo de uma unção eu já vi grupos no brasil que depois que se destituíram não foi mais o mesmo porque a unção não estava no vocalista a unção estava no grupo tem gente quebrando princípios quebrando os princípios da fidelidade por causa de uma proposta eu vou falar baixinho tá quem é que ouviu a proposta que foi feito para gideão abimelec gideão não aceita a proposta mas abimelec ouve ea proposta está dentro dele olha pra cá quem gosta de proposta faz proposta ele fez uma proposta deixa eu ser rei deixa eu ser o rei de vocês e governar sobre vocês eles aceitaram a bíblia vai dizer que ele arruma homens sanguinários vai na casa do seu pai e mata 70 dos seus irmãos olha pra cá só que o mais novo escapa e quem é o mais novo jodão jodão escapa foge para as montanhas se esconde quando ele volta para a terra dos siquemitas a bíblia vai dizer que então ele se reúne todos eles e constitui abimelec rei a bíblia diz que jodão sobe em cima de uma pedra distante deles e grita vocês aceitaram meu irmão como rei e por causa disso para que meu irmão se tornasse rei ele derramou sangue inocente ele matou meus 70 irmãos e ele destruiu nossa família inteira agora julgai-vos hoje se abimelec fez isso de forma honesta vocês vão ser feliz com ele e ele será feliz com vocês mas se ele não fez isso de forma honesta deus vai julgar e do espinheiro vai sair fogo para consumir todos vocês por isso que jodão conta a parábola um dia a videira a figueira procurou um homem disse seja rei sobre nós procurou as árvores procurou um rei disse seja rei sobre nós e a bíblia vai dizer que os homens procuraram a árvore e disseram seja rei sobre nós e a oliveira disse não como vou deixar de dar o meu azeite produzir o meu azeite bom para me desgastar com vocês não quero então os homens procuraram a videira e disse reina sobre nós e a videira disse não posso deixar de dar meu vinho para deus e que alegre os homens para lá botar convosco a figueira foi procurada e disse reina sobre nós e ela disse não posso deixar de dar meu fico maravilhoso adoçado para lá botar com vós então os homens foram até o espinheiro e disse reina sobre nós o espinheiro disse já que ninguém quer eu quero se vocês se manterem fiel a mim haverá proteção mas se não se manter sairá fogo de mim e consumirá o cedro do líbano olha pra cá e aí sabe por que a oliveira não quis? porque da oliveira se extraiu o olho pra unção a unção não comuna com antecipação a unção não urge antes da hora acabou glória separação não é antes da hora ela disse não eu não vou dar do meu azeite pra vocês lá botar com vocês agora essa era a árvore que se extraiu azeite para separar homens ungir homens eita glória o azeite descia sobre a cabeça de homens com um chip de carneiro e separava os homens a rei aí ela está dizendo ainda não é chegada a hora a unção não desce em cabeça errada acabou glória tem gente que é separado por causa de dízimo é empresário é dizimista vou separar ele a pastor mas a unção alto que vem pra confirmar a chamada não desce antes da hora a unção desce na hora certa eita glória você não pegou por isso não deu glória aleluia tem gente que é ungido porque é empresário eu sei que tem empresário que tem chamada não estou dizendo que não tem eu sei que tem homens de deus que tem riqueza e tem chamada isso não tem nada a ver uma coisa pra outra mas tem gente que só era ungido porque tem o dízimo alto a unção não desce em cabeça errada a unção só desce em cabeça certa eu vou falar jesus é por isso que você vê um monte de gente que tem cargo mas quando vai pregar não tem graça acabou glória pode fazer hebraico pode fazer grego pode fazer aramaico pode se formar em bacharel pós-graduado pode fazer doutorado mas a hora que subia que tem aqui em cima o povo quando você abrir a boca vai saber se deus tá contigo se não tá ó glória não adianta ter a mente cheia e o coração vazio a unção não separa homem errado abre essa boca pra dar glória pra jesus de mazareno aí profeta que pode fazer por cima o piv sinal de as blockade por cima o piv sinal é um ioi o fog o piv sinal é um ioi moço cão